Música Queridos amigos, hoje é o Domingo da Misericórdia e no Domingo da Misericórdia os Arautos intensificaram uma campanha nacional para auxiliar aqueles que precisam nesse período de quarentena porque afinal de contas misericórdia não pode ser exercida de modo virtual ela tem que ser real, a caridade é algo real por isso é muito simples participar desta campanha basta acessar o link caridade.araltos.org e terão todas as informações estamos mobilizando em mais de 800 municípios no Brasil coordenadores de oratórios, membros solidários e associados para participar desta campanha que Deus nosso Senhor abençoe a todos e a cada um e que Nossa Senhora seja presente nesta campanha protegendo, estimulando e fazendo com que mais do que nunca a caridade seja real e não virtual muito obrigado o нужно indicator de que Jesus 겨월 a Misericórdia que Jesus serem quer dizer o que Deus olha para Mansão ou seja ou seja ou seja que Jesus